Basf reúne produtores rurais em uma noite de destaque para homenagear os maiores em produtividade. A Basf reuniu produtores rurais em noite de premiação destaque. Com a equipe de consultoria da empresa, os maiores produtores de Jatai foram prestigiados. Nosso encontro que nós chamamos de Destaque Excellence, é o sexto edição, nós estamos na sexta edição. É um evento nacional, nós fazemos, além de Jatai, mais de 29 cidades. O intuito do nosso evento é premiar os agricultores que utilizaram o Sistema Excellence, que é uma tecnologia da Basf que nós lançamos na safra de 2010. E a região de Jatai foi onde nós obtivemos uma grande adoção. Estamos muito contentes e hoje nós gostaríamos de premiar os agricultores que obtiveram as maiores produtividades que utilizaram o Sistema Excellence. O trabalho todo foi realizado em cima do Sistema Excellence. Nilson Caldas explicou o sistema e sua funcionalidade. O Sistema Excellence é um manejo da cultura da soja inovador, em que o agricultor utiliza um produto que é o Standak Top, desde o tratamento de semente. Posteriormente, ele vem com o uso do produto Comet, em VN, e depois, para fechar o ciclo, o uso do produto Ópera para controlar as doenças. Ou seja, a planta está protegida do início do plantio até a colheta. Isso traz uma segurança para o produtor em produzir mais e melhor, e fazer um manejo adequado da sua lavoura. A premiação é um modo de agradecer aos parceiros pela confiança no sistema que a Basf oferece aos produtores. O objetivo é o reconhecimento dos produtores que acreditaram na tecnologia da Basf e obtiveram produtividades acima de 70 sacas, que vocês verão hoje aqui, os ganhadores que são os três primeiros colocados, dois obtiveram produtividade acima de 70 sacas. O clima de festa e descontração ficou completo com o jantar e música, e ainda a comemoração do aniversário de Júlio Lourenço, há 20 anos na Basf, e parceiro ao lado dos produtores na região sudoeste. Música 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 Música